A ansiedade é boa, a expectativa é boa na semana de estreia, acho que começando hoje já a gente está com uma expectativa muito boa para que chegando o domingo a gente possa fazer o melhor e conseguir o resultado positivo. Estava conversando com o Alto Luiz, inclusive falando que de cara o Botafogo já tem um grande adversário pela frente, que é justamente a equipe do Gama, um dos times que mais investiram no campeonato para a montagem do elenco. O empate lá pode ser bom resultado por isso? A gente sabe das dificuldades que é enfrentar um adversário, principalmente por ter investido muito mais na montagem do elenco, mas a gente tem a convicção de que nós podemos até trazer uma vitória. Lógico que no final, vindo o empate, não vai ser o maior resultado. Neneka, na última sexta foi o último jogo treino, antes da estreia, e o Veiga aprovou, viu o que precisa ser corrigido nessa semana de detalhes, até porque é a última, e foi um gol de bola parada, o que preocupou um pouco o Marcelo que ele veio aqui e falou que é uma jogada que vocês já haviam trabalhado. Você vê que é um aspecto que o Botafogo ainda precisa melhorar para a estreia, tomar um pouco mais de cuidado, inclusive nas bolas paradas? É, a gente tinha feito os amistosos, até então não tinha tido, sofrido gols, né, acho que infelizmente na sexta acabou sofrendo um gol e foi de bola parada, né, uma das características fortes dos times do Marcelo Veiga. Mas estamos tranquilos em relação a isso, acho que foi um detalhe ali que a gente vai procurar corrigir durante a semana, para que chega no domingo, no margem de erro zero, né. Então acho que o Marcelo está tranquilo, nós estamos tranquilos em relação a isso, acho que lógico que essa semana agora é uma semana onde você tem que acertar os detalhes ali, para que chega domingo e esteja todo mundo 100%. Bom, estava falando aqui com o Elton, que foi antes de você para dar entrevista coletiva, sobre esses cuidados que o Botafogo vai ter que ter, não só com os adversários, mas também com a arbitragem, né. A gente tem visto aí Série A, B, C de Campeonato Brasileiro, que os adversários estão mais rigorosos, o jogador não pode mais nem conversar com ele. Pela sua experiência e pela... tudo que você representa aqui no time, um dos mais experientes, você vê que você vai ter que tomar cuidado, controlar um pouco mais os mais nervosos desse grupo, para não gerar cartões bobos para o Botafogo e ter um desfalque aí nos outros jogos? Não, sim, sem dúvidas, acho que a gente tem acompanhado aí, que nem você frisou bem, as arbitragens têm sido rigorosas, não têm tolerado nada, então acho que a gente vai procurar sim estar orientando a todos, desde os mais novos, os mais velhos, os mais esquentados, os mais calmos, acho que a gente tem que ter um temperamento dentro de campo, tem que estar com o emocional equilibrado, para você não vir sofrer com cartões, de repente com expulsões e ao longo da competição você perder jogadores, de repente por suspensão, por cartões bobos, né. Então acho que essa semana já vai ter uma palestra com o pessoal da arbitragem, então acho que a gente vai procurar estar orientando, estar conversando com os jogadores para que estejam bem equilibrados dentro de campo, para que isso não venha nos prejudicar. Bom, o Botafogo tem que entrar muito forte no campeonato, hoje um treino de academia, né, tudo a ver com força, um trocadilho, e aí o que você pode falar sobre isso? É importante, acho que a musculação ali faz parte do trabalho do professor Luiz aí, então acho que a gente acaba conciliando força com técnica aí, para que você possa entrar forte na competição, né, e até mesmo aí conseguindo os objetivos para que chegue no final a gente consegue o tão sonhado acesso.